Porra, maior parada neguinho, sabe como que há né, a sorra do job vida, taquei tudo nelas mesmo, dinheiro nós fez, nós já gastou, aquele pique, ae Tiberi, é o puto das puta, é o suete mesmo, manozinho maluco, vai jogando a bucetinha pros menor que é do crime, quinze mil que eu fiz na noite eu gastei tudo na vitrine, uaf que tu já conhece, doze horas na suíte, vou te comer gostosinho, estourando casa perina, quer fumão do ice bass, quer fumão do pax sobe, ganha um pix de presente, só porque tu é do job, quer fumão do ice bass, quer fumão do pax sobe, ganha um pix de presente, só porque tu é do job, deixa ela se envolver, mas ver se não se apega, menorzinho do trap, viciado em comer tcheca, de segunda a segunda eu vou multiplicando a meta, pra gostar de carro o bicho então taquei dentro do creta, pega, pega, pega piranha, pega piranha, pega piranha, pega na minha balança, que é do crime, bucetinha, 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 bucetinha pros menor que é do crime, eu sou sobe e ela desce sempre em cima da pica, fim de semana nós passa, macetando a calica, no fim do baile ela fuma um beck, bafa um lance que sabe eu fico apaixonado, pé, peca, pequenininha, apertadinha, eu to bancando essa lavinha, apertadinha, 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 pequenininha, 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 desce, rebola já ta em cima da minha glock, e fode com o tiberi porque ele ta forte, sentou gostoso E não pensar na manhã Nós é fachado, homem nas preliminares Pediu leite na boca Cê tô gostoso e quico a noite toda Eu sei que tu gosta garota Desce, é bola shorta aí em cima da minha Glock Fode com o DJ Tiberi porque ele tá forte Cê tô gostoso e não pensar na manhã You feel this?